E se você vai entrar no Ensino Médio e tem interesse em aulas criativas, dinâmicas, aprofundadas, olha só, começaram hoje as inscrições para o Ensino Médio Integrado UPF. E a Universidade publicou na semana passada um edital para quem deseja concorrer a uma bolsa de estudos. Bom, para isso será realizada uma prova no dia 2 de dezembro com conteúdos do Ensino Fundamental. A prova tem início às 9 da manhã aqui na UPF, no prédio do Integrado. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós convidamos o diretor do Centro de Ensino Médio Integrado UPF, professor Jonir Dal Bosco. Seja bem-vindo ao UPF TV mais uma vez, professor. Obrigado. Professor, a gente quer começar conhecendo os diferenciais do Ensino Médio que a Universidade de Passo Fundo oferece. Bem, acreditamos que um dos maiores diferenciais do Centro de Ensino Médio Integrado UPF oportunizado a, então, adolescentes de 14, 15 anos que ingressam na nossa instituição, é exatamente este universo chamado Universidade de Passo Fundo. Que oportuniza a eles, não somente a produção ou a geração do conhecimento, por ter mais aulas, manhã e tarde e aos sábados pela manhã, mas principalmente pelo processo de amadurecimento e de responsabilidade, porque os alunos, eles utilizam toda a infraestrutura da instituição. Ou seja, as aulas não acontecem somente no prédio do integrado. Os laboratórios são em prédios diferentes, as aulas são interativas. Então, esse processo faz com que o aluno tenha a responsabilidade de saber, bem, amanhã eu tenho que estar lá no prédio do ICB, de Ciências Biológicas, porque eu tenho aula no Laboratório de Biologia. E assim, consecutivamente, nós entendemos que no Ensino Médio, com esta idade, faz com que ele chegue ao terceiro grau, ou no Ensino Superior, muito mais maduro, muito mais ciente do que ele quer para a sua vida profissional, porque ele está inserido em um universo do Ensino Superior, ainda no Ensino Médio. Agora, professora, ainda que se esteja em um ambiente tão grande quanto é a UPF, em um ambiente adulto, estes jovens são acolhidos de uma maneira muito familiar, porque eles, há pouco tempo, eram crianças. E o integrado UPF leva em conta isso também. Então, exatamente. Por ser um universo grande, nós temos muitos olhos, né? E esses muitos olhos, nós entendemos que é um processo de cuidado. Cuidado, em especial, com a segurança dos nossos alunos. Em eles chegarem a esses destinos, que são diversos aqui dentro da instituição. Então, a gente tem um cuidado e um protocolo bem interessante sobre a frequência dos alunos e a chegada nesses destinos. Um controle. Exatamente. Um controle. Um controle dessa moçada que circula muito aqui pelo campus. Professor, para quem deseja estudar no integrado, as inscrições abrem hoje. Qual é o procedimento? Há uma entrevista? Então, as inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro, tanto para os interessados no ingresso no Ensino Médio, quanto para as bolsas. Então, o período para as bolsas de gratuidade também é até o dia 31 de outubro. É o mesmo, até o finalzinho do mês. Exatamente. Iniciam hoje até o dia 31. É importante lembrar que os que estão se inscrevendo, eles vão agendar uma data para as entrevistas, as quais acontecem no integrado. E as entrevistas é exatamente para nós apresentarmos toda a nossa infraestrutura, a nossa proposta de ensino, o nosso processo metodológico, além de estreitar laços com os pais e com os alunos, porque a entrevista, ela envolve a família. Bom, e aí quem deseja uma bolsa e passa por uma prova. Exatamente. Então, a prova, como você já falaste anteriormente, será realizada no dia 2 de dezembro. É uma prova objetiva de 40 questões, 20 de língua portuguesa e 20 de matemática, conhecimentos do ensino fundamental. As melhores notas levam vantagem. As melhores notas, então, são encaminhadas ao setor de bolsas, e aí eles vão entregar a documentação necessária para contemplar a bolsa de 100%. Professor, só para encerrar aqui, um telefone do integrado, caso as famílias tenham algum tipo de dúvida e queiram esclarecer. Então, 3316-8180 e 3316-8181. Tá certo. Obrigada, professor, e sucesso aí em mais essa edição de novos alunos no integrado. A gente agradece. A gente agradece.